O turismo rural é uma atividade complementar à agricultura familiar que vem sendo trabalhada pela EMATER em todo o estado. No município de Vila Flores, a procura pela simplicidade do meio rural, a hospitalidade e a produção colonial atraem cada vez mais visitantes e favorecem a manutenção das famílias no meio rural com geração de renda e qualidade de vida. Conheça agora duas das 11 agroindústrias familiares do município e dois empreendimentos de artesanato e vivências que fazem parte da rota de turismo rural do município. Para alguns, esta cena pode trazer memórias. Para outros, novas experiências. Na propriedade da família Cardoso, na comunidade São Jorge em Vila Flores, os visitantes podem ter contato com as galinhas alimentá-las, observar o seu comportamento, coletar ovos, além de adquirir os ovos coloniais. Faz um ano que inauguramos a nossa agroindústria de ovos coloniais, com as galinhas felizes, que os ovos são diferentes do normal, é um ovo diferenciado, é mais nutritivo. E também agora começamos com o turismo rural. O que mais encanta os visitantes que vêm aqui, tanto adultos como crianças? Ah, com certeza as galinhas. Sim, ficam encantados. Sempre que vêm as galinhas alimentar ou fazer a coleta dos ovos, o pessoal, tanto criança como adulto, idosos, sempre fica bem encantado com as galinhas. Ela é bem dócil e é um animal muito curioso. Ela quer estar sempre perto, então como ela é acostumada com nós, que a gente está sempre envolvido com elas, ela é um animal muito dócil. Até o pequeno Augusto, de apenas dois anos e meio, já mostra intimidade com esses animais. Atualmente, a família cria cerca de 450 galinhas livres e comercializa os ovos na propriedade, na feira e municípios vizinhos. Na propriedade diversificada e sustentável, outras atividades que atraem o interesse dos turistas são a produção de alface e rúcula hidropônicas e uma trilha, para se exercitar e aproveitar as paisagens e a paz que o meio rural proporciona. Nosso segundo destino é a Arteria Arte que Inspira. Aqui, os visitantes encontram artesanato místico, produzido com diversas técnicas e materiais pelo casal Graciane e Jefferson, que também conduz caminhadas pela mata. Tanto o artesanato como as caminhadas buscam proporcionar bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Nós da Arteria queremos proporcionar com a caminhada momentos de contemplação do ecossistema local. Procuramos oferecer vivências, permitindo uma reflexão, proporcionando relaxamento, bem-estar para todos os visitantes que aqui estão. E entre tramas e fios, ao final, o visitante produz um filtro dos sonhos, ao qual ele pode levar como um amuleto da sorte, como uma simbologia da nossa caminhada, para que essa pessoa possa levar consigo um pouquinho do que vivenciou aqui na caminhada. Benéfica para o corpo e a mente, a caminhada tem duração de aproximadamente 2 horas e 15 horas. Depende muito do grupo, a gente costuma personalizar as caminhadas, as vivências também, mas sempre de acordo com a necessidade e a personalidade de cada grupo mesmo. As pessoas chegam geralmente muito introspectivas, né? E ao sair, elas saem de uma maneira mais alegre e descontraídas. É isso que a gente quer proporcionar às pessoas, para que elas possam carregar todos os sentimentos e emoções vivenciados durante a caminhada, que elas possam estender tudo isso no seu retorno às suas casas. E é claro que os sabores da colônia não poderiam faltar no roteiro. Nossa próxima parada é na Agroindústria Familiar Rui, a primeira a ser legalizada no município com o auxílio do Emater e que já tem uma trajetória de 22 anos. A Casa do Biscoito e da Bolacha tem produtos de 20 sabores diferentes, que são comercializados no estabelecimento, para mercados de municípios vizinhos e para merenda escolar. A família também recebe turistas com muita hospitalidade para um café da tarde cheio de delícias. Difícil é conseguir provar tudo. A nossa propriedade aqui da Agroindústria Familiar Rui recebe todos com muito amor e carinho e sempre a mesa farta. Eu gosto muito, em especial, de receber as pessoas, de ter aquele contato. E claro que é uma opção a mais na renda, porque a Agroindústria Rui é altamente sustentável. Então, para nós, é mais algo que veio a ampliar, para nós faz uma diferença enorme. O café pode ser saboreado ao ar livre, em boa companhia, apreciando a paisagem e tranquilidade do local. A gente está começando, então a gente está implantando, aos poucos, e aí a gente quer fazer também várias coisas para as crianças, crianças da escola, dos municípios da região, que gostariam de vir o piquenique ao ar livre, e também os brinquedos, enfim, os parquinhos para elas brincarem também. E falando em brincar, diversão não faltou para este grupo de estudantes de Veranópolis, na visita ao Ateliê L'Arte Secato. Todos queriam participar das atividades propostas pelo casal Benedito e Jacir, que mostra muita vitalidade. Aqui, a arte está integrada com a natureza. A família, de vocação ceramista, hoje transforma o barro em arte, que é comercializada no ateliê. Também recebe crianças e adultos para contar a saga dos imigrantes italianos, vencendo as dificuldades com criatividade e coragem, não só no trabalho, mas na saúde, com o cultivo e uso de plantas medicinais. Cada erva ajuda a tirar as dores. E na espiritualidade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A minha experiência aqui foi muito, muito, mas muito legal. Eu pude aprender muitas coisas, pude brincar, pude passar um tempo muito bom aqui. Eu adorei este lugar. Nós estudamos, na teoria, a imigração italiana. E só na prática conseguimos vivenciar isso aqui na família Secato. Com muitas vivências, muitas brincadeiras, tudo sobre a cultura italiana. Foi muito válido e, com certeza, eles vão levar para o resto da vida deles. Quatro empreendimentos que mostram a diversificação das atividades rurais de Vila Flores. Isso gera renda, gera o protagonismo das famílias, da mulher, dos jovens. Então, resulta que esse pessoal acaba ficando na propriedade rural. É bastante importante também, aqui para nós, em Vila Flores, é um município bastante turístico. Mas o pessoal estava vindo e ficando mais no meio urbano. E aí, com a inserção dessas propriedades, a gente faz com que as pessoas consigam passear, pelo conhecer o nosso meio rural e conhecer essas propriedades que têm bastante a oferecer. E como que os visitantes fazem para acessar essa rota? Nós temos vários canais de divulgação. Através de folders, através de outros estabelecimentos turísticos também que divulgam a nossa rota. E principalmente pelas redes sociais, tanto dos empreendimentos, quanto da prefeitura municipal, quanto da própria matéria. Eles funcionam por agendamento? É, quase todos por agendamento. É, quase todos por agendamento. A gente convida a fazer movimentos com o corpo e o desperdício.